De volta já aqui com Bem Assim, pessoal. E olha só, agora eu tenho uma dica para você que busca sofisticação, elegância, tá? Nas suas roupas. Eu tô falando, gente, é de Baru Clothes, essa loja maravilhosa que fica localizada aqui na antiga Avenida Amélia Rosa, no número 900, ao lado, tá? Da loja do Azulão. É através da Baru Clothes que você consegue bastante elegância, bastante glamour, enfim. Tudo que você busca aí em roupas, você vai conseguir através da Baru Clothes. Essa é a nossa super dica para você desta sexta. Isso aí, essa dica tá para você. Baru Clothes, elegância, sofisticação, roupas atemporais, né? Isso aqui é o melhor de tudo. Você consegue usar em qualquer estação. Tudo muito sofisticado e lindo, é claro, né? E para você, com muita qualidade, viu? Olha só, vamos agora para a agenda cultural. Chegou a hora dela. Coloca aí a vinheta na tela. Resolveu voltar, né? De Noronha. Noronhense. 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 Noronhei. No bom sentido da palavra. No bom sentido da palavra. Aproveitou Noronha? Aproveitei Noronha. Todo mundo aqui. É lindo? É lindo, vale a pena. É superestimado? Não. Não, não. É aquilo mesmo. É. Quem acha que é sempre o paraíso ou as praias, né? Sim. Às vezes as pessoas não conhecem a vida dos... Tem golfinho? Tem golfinho, eu não vi. É caro? É bastante. Tem não sei o que, tô brincando. Tem tudo. Lá é lindo, assim. Um lugar. É muito bonito. Vai, menino. Um lugar. Um lugar lá. Baía dos Porcos. Uma paisagem. Morro dos Irmãos. Gente, maravilhoso. Ele sabe tudo. Pois é. Muito lindo. Vale a pena. Então quem tem vontade de se programa, me dá pra ir, viu, minha gente? Noronhense. Sabe o que é superestimado em Noronha? O gasto. Realmente é um gasto alto, mas a gente pensa que é muito mais do que o que é. Sim, que tem gasto que a gente não vai conseguir nunca, né? Não, não vai voltar sem vinho, sem fígado. Não. Não. Não precisa ser organizando. Dá pra ir. Pra poder viajar de novo. Exatamente. Então vamos embora aqui. Começando, Breno, sexta-feira. A gente tem 15 minutos pra encerrar essa agenda cultural. Dá tempo que a gente vai começar com uma dica muito legal. Vamos lá. Então relax, né? Vamos lá. Bom, pra começar esquentando o fim de semana, a dica é o show do Tales Lessa, do P.V. Melo e do DJ Gelli Trindade. Maravilhoso. Sempre trabalhando. Trabalha esse show. Vai pra Noronha quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser. Porque é isso, mano. Tão trabalhando sempre, né, DJ Gelli. Pois é, esse estrio aí vai estar se apresentando no MyKai, hoje, sexta-feira. É a partir das 23h30. Os ingressos estão sendo vendidos no aplicativo do MyKai e também no acesso VIP e na própria bilheteria lá da casa do show. Pois é. Muito bem. Então, Tales Lessa aí para você hoje lá no MyKai. Isso mesmo, tá? E olha só, pra quem quer aproveitar muito, vai ter Baile da Colômbia com Open Bar. Onde é que vai ser, Breno? O negócio vai ser, Baile da Colômbia, não tem uma música de funk, alguma coisa... Desculpa, não conheço. Tem alguma coisa nesse universo do funk que tem algum Baile da Colômbia. Não sei se é uma música. Eu só sei... Vamos pra Gaiola. É, não sei. Enfim, né, gente? Vai ter lá o Baile da Colômbia. Vai ter Open Bar. Onde é que vai ser, Breno Leal? Vai ser na Joy Club. Hoje, a partir das 23 horas, os ingressos estão sendo vendidos no Simpla, né, Mara? Muito bem. Então, quem quiser, é só entrar lá no Simpla. Simpla é o site dos eventos. É S-Y-M-P-L-A. Simpla. Você consegue achar lá ingressos de todos os eventos que vão acontecer aqui em Massai. Então, né, Breno? Temos mais. Temos mais dicas. Temos mais dicas. A gente já foi do forró pro funk, né? A gente acha que é funk, mas eu fiquei... Colômbia, né? Baile, hoje em dia, tá sendo mais os baile funk. Ou pode ser Colômbia também... Um reguezinho. Um regue town. Um regue, é. É, né? Acho que é assim que fala. Enfim, vamos lá. E vai ter rock também, pra quem curte um bom rock. Tem essa opção também pra galera, né? É a banda L100. Vai estar comandando a Rock Night lá no Lord Nelson. Muito bem. Então, tudo isso a partir das 20 horas, né, Breno? Lembrando sempre dos ingressos. Exatamente. O Lord Nelson é uma casa fechada, né? Então, quem quer ir, chega cedo, paga pra entrar, né? O valor normalmente é 15, 20 reais, depende. Você paga lá na hora ou pode comprar antes também no site deles. A dica é... Se quiser garantir, né? Se quiser garantir. O negócio é, se você for comprar na hora, chegue cedo. Porque se lotar, você não entra. Exato. Então, vai lá, tá? Garante o teu ingresso. Tem vídeo do L100, né? Tem vídeo do L100? Tá rodando? Vamos fazer o seguinte, a gente continua, daqui a pouco a gente vai. A gente tá com um probleminha técnico. Deixa eu ver se rolau. Ah, eu acho que foi. O negócio é o áudio. É que tá ficando sem áudio. Não tem problema não, problemas técnicos, mas a gente continua aqui passando todas as dicas. Ai, Breno, hoje tem uma dica muito chique, viu? Essa é a dica, né? Essa é a dica, né? Essa é a dica, né? Essa é aquela coisa de sentir. Exato. O espetáculo A Flor da Pele desembarca hoje aqui em Maçaió, Breno Leal. Exatamente. Esse espetáculo tem direção do José Posse Neto, né? E tem a Gigi Posse lá, né? Sim, maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, com poesias, canções e abre o coração para o público, né? Falando sobre depressão, uma doença que a cometeu durante anos e vai falar sobre esse processo de recuperação. Muito importante, levando em consideração que a gente tá chegando em setembro, né? Setembro amarelo, né? Na verdade, assim, a gente tem visto muitas pessoas passando por essa doença silenciosa, né? Exatamente. Enfim, pouco se tem falado, mas eu acho que o que a gente pode dizer para qualquer pessoa, para quem a gente conhece, para quem a gente não conhece, é busque tratamento, busque tratamento qualificado, porque sim, gente, tem solução, tem cura, né? Depressão tem cura, enfim, claro que ninguém tem condições de ter um controle sobre o que a gente tá sentindo, sobre a forma como a gente vai reagir a algumas situações. Porém, com acompanhamento de um profissional, é claro, né? Isso ali sempre vai estar tendo um olhar mais atento, isso é que é importante. Então, o Zizi Posse vai estar hoje, tá? Lá no Teatro Gustavo Leite, para você aí, ó, que curte. A Flor da Pele é o nome do espetáculo, tá? Para você, enfim, se deliciar aí com esse momento tão íntimo com a cantora. Breno, vamos agora para o sábado, não é isso? Vamos para o sábado, temos mais dicas também para o sábado, né? Porque vai ter uma festa que está sendo aguardada há alguns meses. Menino, fiquei sabendo, ontem, camarote, esgotado. Front, quase sold out. Olha aí, pois é. Será que vai ser bom? Para quem não sabe inglês, traduz. Sold out é esgotado também. Mas enfim, será que vai ser bom, Breno? Eu não tenho dúvidas, né? Nesse momento eu queria, por favor, o áudio. Pois é, áudio. Áudio, cadê você? Manda áudio, manda áudio. Bota uma no YouTube, Júzi. Vamos ver aí, por favor, Breno, de quem é que a gente está falando? A gente está falando do Garota VIP, que quando vem para Maceió para tudo, a galera se programa por meses, né? Que eles divulgam bem antes. E olha o time que vai estar participando. Olha aí, então. A Lola do Wesley Safadão, que é a atração principal do Garota VIP, que amanhece o dia cantando aquele sucesso que a gente gosta. Esse ano tem também Léo Santana, Faz o L, Jerry Smith. Jerry Smith, minha gente, vai vir ao fã. Eita, Breno, tu é fã, né? Gosto, gosto muito. E gostava mesmo. E sabe como é que é a mesma música dele? Eu esqueci agora, que ele faz uns sucessos muito pontuais, aí a gente acaba esquecendo. Mas ele é maravilhoso, isso não é uma crítica. Ele é aquele que fala, é o pique, é o pique, é o pique. Não é uma crítica, de verdade. Mas é uma realidade, ele tem uns sucessos muito pontuais, né? A gente acaba esquecendo. Porque, na verdade, esse mercado da música, ele tem isso, né? E mais do que nunca, ele fala assim, né? Mais do que nunca, gente... Você não percebe isso, não? A gente ontem tava cantando alguma música, mas hoje a gente tá cantando outra e a gente fica assim, ó. Todos os dias aí tem algum sucesso. E essa velocidade dos sucessos, eles se vencerem, ele é ainda mais rápido, eu sinto, no funk. Sim. Porque tá muito em alta o estilo, tem muitos cantores, muitos MCs, mas, sabe? E tá sendo mais rápido ainda, né? As músicas estão se vencendo com muito mais facilidade. Pois é. Pois é, vem Wesley Safadão, Léo Santana, Jerry Smith e, representando o sertanejo, Gustavo Miuto. Coração, receita. Não tem música, mas a gente canta aqui, hein? Tá vendo? Atenção, The Voice. Isso que é uma dupla, minha gente. Isso que é uma dupla. Tem uma música dele que eu também tô gostando muito, que é tá agora nessa última, né? Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Ah, sim, já ouviu. Te esquecer, eu tentei. Essa eu já ouvi, mas não sei o que não é. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gustavo Miuto é um dos novos nomes do sertanejo, né? Uma nova promessa, né? Que tá aí arrasando, já fez grandes parcerias, né? O Gustavo, como é Jorge Matheus, o Zanita. Então ele tá arrasando aí no mercado e é muito bom, né? Muito bom. Quatro grandes nomes, então, que estão em alta atualmente, tá? Isso mesmo. No Parque Shopping, nesse sábado, a partir das 22 horas, os ingressos estão sendo vendidos pelo acesso VIP, mas é aquela coisa, né? Sempre tem rolando lá na hora, né? Eu que não posso esquecer, Brenny, dar essa dica. Levem seus óculos. Levem seus óculos, essa é clássica. Essa é clássica. Levem seus óculos. Garota VIP, sábado, no Parque Shopping. Realização do celebration aí, ó, pra vocês, tá? Então vai ter Wesley Safadão, Jerry Smith, Léo Santana e Gustavo Miuto. A festa vai até o amanhecer, por isso que a gente tá falando aqui. Levem os seus óculos escuros. Conselho Safa. Conselho Safa, é verdade. Já foi pra algum valor do VIP? Já, menina. É um show incrível. Tem o meu selinho de aprovação. Você vai. Você vai. Estamos analisando essa possibilidade. Não temos confirmações, porém, também não estamos deixando de confirmar a presença. Entendi. Faz tempo que eu fui com o Doutor Rico, eu fui em 2016, eu acho. Precisa de me atualizar, né? Precisa de atualizar o repertório, viu, Breno? Vamos lá. Pois é, mudando agora. A próxima dica é muito legal, viu, Mara? A próxima dica é muito legal. É que os sambistas, eles vão se reunir nesse sábado em uma grande corrente de torcida e boas vibrações pela recuperação do Ibonan. Nosso querido Ibonan, cantou aquela... Tá precisando, viu, gente? Pois é. O Ibonan, ele tá internado no HGE porque ele teve um AVC. Enfim, a sua recuperação, ela deverá ser lenta aí pelos próximos dias. Mas é claro que os amigos, eles nem pensaram duas vezes em ver alguma forma de ajudar essa pessoa maravilhosa que é o Ibonan. E aí, como é que você pode homenagear, né, e ajudar o Ibonan, Breno? Pois é, participando do segundo samba de botequim, né? Exato, com o quê? Com muito samba. Não tem como mandar... Muita música e muita samba. Não tem como mandar mais energia positiva pro Ibonan que não com samba, porque é isso que ele faz com muita maestria, inclusive, né? Sim, ele é maravilhoso. Ele é coordenador musical desse evento, né, o samba de botequim. E devido, né, esse problema que ele teve, né, o AVC, ele não vai estar podendo participar. Mas todos esses sambistas, todos esses nomes que a gente vai falar aqui, vão estar lá reunidos, homenageando o Ibonan. Então, é uma grande oportunidade pra todo mundo que é fã também do trabalho do Ibonan participar, participar, né, Mara? E Aldo Leite, Carla Araújo, Negra Gil, Ismaír Martins, Negrumir, Valboca e, como o próprio Ibonan, né, já disse em outras entrevistas aí, quem mais chegar vai ser muito bem-vindo. Então, essa galera toda, mais você aí. Você, quem chegar e quiser participar, soltar a voz, tá convidado. Vai ser no botequim Zap Zap, que fica na Ponta Verde a partir das 16 horas do sábado, né? Isso, o botequim do Zap Zap, ele fica próximo ali ao Posto Tigre, que é famosíssimo, né, pra quem conhece. Então, a partir das 16 horas, se você quiser curtir muito samba, mandar boas vibrações, boas energias, recuperação massa aí pro Ibonan, você pode chegar lá no botequim do Zap Zap. Pois é, Ibonan, boa recuperação, a gente tá na torcida, viu? Muito bem. Vou voltar aqui. E domingo, Breno, o que a gente tem no domingo? Domingo, a gente tem outra dica muito legal, uma vertente social, com o objetivo de arrecadar fundos pra custear as atividades e oficinas do projeto Debut Conosco. Então, daí, já entreguei, né? Ela é maravilhosa, né, gente? É a pessoa que pensa em todos os detalhes. Vai ser realizada uma edição especial do Encontro de Humor com Pato e Maionese e Grande Além. Então, quem conhece aí o Debut Conosco, o projeto da Pato e Maionese, que proporciona há 15 garotas, eu acho, né? 15 meninas. O sonho, né? Do aniversário de 15 anos. Exatamente. As meninas até já vieram aqui em uma edição, então a gente tá sempre falando sobre isso no Bem Assim. O espetáculo, ele é uma sátira de programas de auditório e fala sobre o cotidiano de forma hilária. E nesse especial vai ter a participação do Velho Juca, da Drag Queen, La Lacra Nox, do Emanuel Lira, do Marlon Rossi e do Gedilson de Paula. Isso. E tudo isso, gente, vai estar acontecendo no dia 1º de setembro, no domingo, a partir das 18 horas. Chega um pouquinho antes, né? Pra pegar o espetáculo desde o começo. Lá no Teatro Del Doro. E o melhor de tudo é que isso é super baratinho, né, Breno? Pois é, Mara. 20 reais só. 20 reais. Repara os 20 continhos. Separa aqueles 20 contos que você ia gastar com besteira. Separa 20 contos que você ia gastar com besteira. Comprar comida pra ajudar essas meninas aqui, pra ajudar a Pato e Maionese, que precisa tanto desse auxílio, desse apoio da gente pra esse projeto, que é o Debuto Conosco. Então, se você quiser rir muito, tá no domingo, é só você comparecer lá no Teatro Del Doro, Encontro com Humor. Convidados especialíssimos, né, Breno? Pois é. Se você não conhece o Debuto Conosco, coloca lá no Google, coloca no YouTube, tem as coisas aqui pesquisando, você vai sentir ainda mais vontade de assistir esse espetáculo. Você vai aprender muito. E olha só, agora vamos pro cinema, Breninho. Vamos pra uma dica muito legal do cinema, né? Dica que veio nessa aqui. Eu queria tanto que o ódio tivesse passando. Quem soprou no nosso ouvido a dica foi a Pato Barros, viu? Maravilhosa. Fazendo ali. Eu tenho, inclusive, também outra dica do cinema. Olha aí. Mas, ah, falei logo essa. Vamos logo. A dica que dá gente aqui hoje é Yesterday. Yesterday. Um filme muito bacana. Você fala em yesterday, você já lembra da música, né? Pois é, após sofrer um acidente, um cantor e compositor, ele acorda numa estranha realidade onde ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Já pensou que tristeza? Você imagina um mundo em que só uma pessoa saiba e conhece as músicas dos Beatles? Pois é, não é bom. Não é legal. É bom pra ele e ruim pra todo mundo. E ruim pra ele, né? Vai conversar com quem sobre isso? Vai cantar com quem? Com o que ele poderia compartilhar? Pois é, gente. E olha só, com as músicas dos seus ídolos, né? Esse protagonista, esse cantor, esse compositor, ele acaba se tornando um sucesso gigante. Porque ele acaba cantando as músicas dos Beatles. Porém, a fama tem o seu preço e é sobre isso que essa história vai contar. Então, se você gosta de Beatles, se você gosta dos grandes clássicos da música, pode ir lá que você com certeza vai se emocionar muito. Já me emociono logo com o trailer. Com certeza, vai ser um filme incrível. Eu tô doido pra assistir. Pois é. E a minha outra dica de cinema... Olha aí, eu tô ouvindo ou surridos. Eu tô ouvindo ou surridos. Eu só queria um meme, um gif da minha cara. Porque eu escutei um som aqui no final. Aí eu fiz assim... Aê, botei o trailer. Oh, meu Deus. Então, o que aconteceu? Aê, botei o trailer. All my troubles seem so far away Oh, I believe in yesterday When did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Who? John, Paul, George and Ringo. The Beatles. No. Stop it. Yesterday. It's one of the greatest songs ever written. Well, it's not Coldplay. It's not Fix You. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes... I'm just listening to Jack's new song. Oh, yeah. What's this one called? Leave It Be. Let It Be. Well, rock on, Jack. Word has gone out about a new pop phenomenon. Your music. It's incredible. We need you to come to L.A. I'm offering you money and fame. Hello, Mr. Sheeran. Love your work, man. Especially the rapping. Oh, really? No, are you kidding? No, leave it to the brothers. That'd be my advice. Hey, June. You're leaving so I can ask you anything. How did I get in the friend column instead of the and I love her column? Jack Mallet, we're a superstar. We could have been the perfect match. But now, you're the world's greatest songwriter. I'm not. Except that you probably are. It is my honour now to open this door for the moment the entire world has been waiting for. No, wrong door. Is it just you? Writing the songs, yes. What is it? I don't know. I've been a fool twice over. Perhaps love isn't all you need. But it's pretty damn close. With the song, I think you have a suggestion. Hey, dude. Hey, dude. Are you sure? Hey, dude. He's right. That's better. Maravilhoso. Hey, dude. É engraçado essa perspectiva que eles nos dá, que esse filme nos passa, né? Dos sucessos do Beatles surgindo em meio à tecnologia, em meio à internet, né? Sim. Se for essa força toda, há anos atrás, imagina... Imagina agora, né, gente? Coisa legal. E eu achei muito engraçado, fala da composição. Do Coldplay. Não é fixio do Coldplay, gente, mas também fixio é sofrimento demais. É sofrimento. Aquelas lagriminhas, ó. Chega. Ó. Pois é. E aí, essa é a grande dica, né? Essa é a grande estreia do cinema, mas eu também tenho uma dica para compartilhar com vocês, que inclusive é filme brasileiro. A gente estava aí na expectativa dele ser indicado ao Oscar. Eu assisti ontem e a minha cabeça está ainda fervilhando. Bacurau. Super vou indicar aí para vocês. Se vocês querem apoiar o cinema brasileiro, se vocês querem uma história surpreendente, que vocês... Sabe aqueles filmes que você começa e no meio do filme você consegue desvendar aquele mistério? Sim. Não importa. Isso. Com Bacurau. Porque você não vai conseguir. Não tem problema. Ele é surpreendente, simplesmente, do começo até o fim. É maravilhoso. Fotografia incrível. Roteiro incrível. Trilha sonora. Eu estou apaixonadíssima. Então, querem um filme brasileiro, querem apoiar o cinema brasileiro, que está precisando muito do nosso apoio? Pois bem, vai lá no cinema assistir Bacurau. Essa é a minha dica para você. Precisamos encerrar. Precisamos. Estourou o tempo. Mas conseguimos. Conseguimos na hora. Muito obrigada pela sua companhia. Está um excelente final de semana para você. Um maravilhoso mesmo final de semana. Curta muito. Aproveite. A gente volta a se ver segunda-feira, ao vivo, 9h30 da manhã. Aqui. Essa é a minha dica para você. Breno vai não aronhar mais. Não vou não aronhar mais. Não por esses próximos momentos da vida. Eu nem pensei. A gente aguarda na próxima sexta-feira, às 9h30 da manhã. E eu estarei aqui segunda-feira, às 9h30 da manhã. É oficial. É oficial. Beijo. Tchau. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho